Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante para todos vocês que me acompanham. Para quem não me conhece, eu sou médico veterinário e para quem não sabe, médico veterinário também cuida da saúde das pessoas. Médico veterinário cuida da saúde pública. Sei que muita gente não sabe, mas sim. Eu trabalho com pequenos animais atualmente, com cães e gatos. Lá no Instagram são mais de 70 mil e agora estou migrando aqui para o YouTube, divulgando conteúdo de muita qualidade para vocês. Todo o conteúdo que eu divulgo aqui, baseados em casos clínicos e baseados em artigos científicos. Tudo com referências, tá? Mas antes eu preciso que tu te inscreva aqui no meu canal. Dá um like no vídeo também, por favor, que isso ajuda muito a gente que produz conteúdo para a internet. A maioria de vocês não é inscrito. Por favor, se inscrevam que vocês aprendem muito aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre a leptospirose. Uma doença transmitida pela urina, mais especificamente de ratos. Mas nesse vídeo tu vai entender que não são apenas os ratos que transmitem. Certo? Uma doença extremamente fatal. É uma zoonose. Então fica comigo até falando desse vídeo que eu tenho certeza que tu vai aprender muita coisa diferente, tá? Então tá, galera. Vamos para o assunto do vídeo. A leptospirose é uma doença zoonótica. Que é transmitida dos animais para nós humanos. E óbvio que entre eles também. É uma das zoonoses mais fatais e mais comum no mundo inteiro. Não é apenas no Brasil, não é apenas nos Estados Unidos. É uma das zoonoses mais comuns no mundo. Eu abri um artigo aqui. Eu vou ler só um trecho para vocês. E vou explicar por que essa doença é muito fatal e tu tem que ter muito cuidado com ela. A leptospirose é uma das zoonoses mais de maior distribuição geográfica em praticamente o planeta todo. Estima-se que ocorram 1 milhão de casos e 58 mil mortes no mundo inteiro. Pensem só. Além disso, dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil, no período de 2007 até 2019, foram registrados quase 50 mil casos e 4.200 óbitos. Sendo notificada a maior incidência da doença nas regiões sul e sudestes. Se liguem só. Pararam para pensar? A leptospirose é uma zoonose bacteriana causada por espiroquetas do gênero leptospira. Pensem comigo. A gente, médico veterinário, cuidamos da saúde pública. Se você tiver um animal internado com suspeita de leptospirose, usem luvas. Sabe essas enchentes que tem em várias cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, é uma das situações mais delicadas que tem. Porque além da leptospirose, várias outras doenças podem ser transmitidas. Então tem que ter muito cuidado com esses bueiros que carreiam, carreiam, carregam essa bactéria da leptospirose. A leptospirose é transmitida, além dos ratos, por nós humanos, por mamíferos, cães, podem transmitir. Então você tem que ter muito cuidado no seu dia a dia, para não ficar brincando com xixi de rato, brincando com xixi de cachorro. Vai saber se ele não tem alguma doença contagiosa. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque não é apenas o rato que transmite a leptospirose. A ação pode ser o teu animal. Se o teu animal costuma brincar com ratos, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a transmissão da leptospirose é feita pelo quê? Por fômites, né? Pinga no teu olho, na tua mão, te suja com urina de algum animal, tu bota a mão na boca. Tu pode, sim, contrair a leptospirose. Então muito cuidado, porque pode ser fatal. Vocês viram aí os dados. Não sei o que estou falando. Não sei o que estou falando. Tudo aqui, ó. Vocês viram os dados. Uma taxa muito alta dessa doença. E agora para vocês, médicos, veterinários, estudantes, auxiliares. Como a gente chega no parâmetro? Como a gente avalia os parâmetros desse paciente? Quais os parâmetros certos para a gente chegar a um diagnóstico? Olha só. Estou com esse livro aqui. Um guia bem resumido de parâmetros de cães, gatos, equinos, de todos os animais domésticos. Se tu quiser adquirir, vou deixar aqui na descrição do vídeo o guia digital, tá? Guia de semiologia. Vai te ajudar muito a diagnosticar a leptospirose e qualquer outra doença. Através dos sinais clínicos. Ah, a temperatura está alta, a pressão está baixa. Tempo de erupção dos dentes, por exemplo, também. Tudo nesse guia aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você tem que ter muito cuidado porque, assim, de repente eu estou com a leptospirose. A gente sai para um campo aí. Posso transmitir para a galera que está junto. Então, os sinais clínicos são muito importantes. Um sinal clínico que é muito comum é a famosa icterícia. Porque a leptospirose afeta o fígado, o baço também e vários outros órgãos que manifestam através de sinais clínicos. A pele. Deu um probleminha no vídeo aqui, mas seguimos. Viram só? Manifestam através da icterícia. Um dos sinais clínicos, claro, não são todos. Ah, o paciente está amarelo, está com icterícia, é leptospirose. Não. Mas um dos sinais clínicos que a gente tem que ficar de olho é a icterícia. Agora eu quero saber de ti. Se tu já viu essa doença, se tu concorda comigo com a explicação que eu dei aqui. Deixe nos comentários. Com certeza eu vou interagir contigo, vou conversar contigo. É muito importante também os comentários de vocês. Certo, gente? Tamo junto e nos vemos aí nos próximos vídeos.